Barracão De zinco Sem telhado Sem pintura Lá no morro Barracão É bangalor Lá não existe Felicidade De arranha-céu Pois quem mora Lá no morro Já vive pertinho Do céu Tem alvorada Tem passarada Alvorecer Sinfonia De pardais Anunciando O anoitecer O anoitecer E o morro inteiro No fim do dia Reza uma prece Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Ave E quando o morro Escurece Ele é Mateus Uma prece Ave 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 Maria Ave Ave E o morro Ave 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 Ave